Música Como é que é malta? Bem-vindos a mais um episódio aqui do É o que é, é o que é, não é que é É o que é, é o que é É o que é, foi um fim de semana muito fodido Foi muito bom, foi sexta, sábado, domingo Foi o que costumava ser, era o fim de semana Não, a sexta não faz parte do fim de semana, é só o sábado e domingo A sexta-feira faz parte do fim de semana Pá, mas antes de começar, há uma cena que eu tenho que partilhar convosco Que manda, pá, a poquentar, anda-me a reliar Anda aí um artista no mundo da música Quer dizer, eu escrevo as letras, eu componho a música E o artista anda agora a passar aí nas rádios E o cara, uma música fosse dele Ah, sério? Eu vou-vos provar aqui, agora em direto À capela, sem, sem, para vocês verem que realmente quem é o cantor Estão-me a perceberem? Posso? Por favor, eu também agora estou curioso Posso? Então dá-lhe aí, solta aí Mais perto de mim, tu não és embora Preciso de ti, num mundo lá fora E hoje eu caio sem a tua mão Porque sem ti eu não tenho chão Estão a ver? Realmente Mas eu já ouvi qualquer coisa aí É um, é um, é um, é um, é pá, um É um puxinho, é um ninja, meu Quê? É uma linha de ratos É que este artista Para ser ao gostoso Estás assim, é um pá Como é que estás? Deixa-me antes de mais congratular pela tua belíssima voz É, para ser ao máximo Que seja a primeira e última vez, percebes? E agradecer por esta caneca É a única coisa que Gostaste? Podes o meu leitinho de manhã Não, mas o gesto é bonito Bebes leite? É, mas a caneca é bonita De manhã não Não bebes leitinho de manhã, só à noite? Nada, de manhã não sou eu que bebo leite Ó pá Ó pá Ó os gatinhos Os gatinhos, caralho Mas é, meu pessoal Temos aqui hoje o Ciro O nosso primeiro convidado À maneira Os outros não foram Os outros não foram Pá, não Tirando o nosso pedrinho E as outras duas Fomos obrigados a trazer Podes que ser É como tu estávamos a dizer Se queres coisas Tens que trazer Pau Quem manda são Comigo não funciona assim Quem manda Na tua relação Isto é que mandas ou é Eu nunca Nem a mim manda Não és tu que mandas Nunca Está calado Sabe pá Tu pensas que mandas Mas nos mata Tu achas que ela Jogar Está calado Mãe, a minha primeira pergunta Para ti, acho que muita gente Ah, vais fazer perguntas? Não sei se Bom, não sei se muita gente Já te perguntou isto Porquê Ciro? Era o nome do meu cão Que raça era? Era o rafeiro com uma Raça do caralho Faço Rex Já vi E agora convosco Rex Mas existe o T-Rex Está bem, caralho Mas um cantor Que o nome Rex É um bocado Mas porquê Que é que ele chamava-se Ciro? Porque era um nome Que eu curtia Por acaso Tenho um colega Quando era mais chavalo E estudei música Havia um gajo Um colega meu Que se chamava Ciro E eu desde que Não tinha ouvido até então E eu desde que conheci esse nome Olha, isso é fixe Para se dar um cão Sim, claro Mas ao contrário O meu pai arranjou um cão Chama-lhe Ciro E depois mais tarde Quando decidi Porque eu vim de baterista Para cantor E depois quando eu decidi Fazer essa transição De baterista para cantor Decidi Ah, não quero apresentar O nome próprio Não quer ser Diogo Já existe aí um Diogo E muito bem E então quis arranjar Um alter ego Ah pá, graças a Deus Que o teu amigo Se chamava Ciro O seu amigo Se chamava Farrusco E agora convosco Farrusco De funk Depende Eu gosto Eu gosto que eu goste De desvio a dançar Assim Não, tu gostas De desvio a dançar Ou gostas da música em si Eu gosto da música Porque elas começam a dançar Elas transformam Se as mulheres transformam Quando ouvem funk Não é? Se for uma música Mais calma Olha, falar nisso Sabias que Muito Tu começaste a tua carreira De quanto Tu olha lá Mais ou menos Há quanto tempo? 4 anos e mais E essa música Aquilo estava Há 4 anos e meio A música que eu lhe dei A música que ele te deu Aquela que pronto Tu que ele te cedeu Já tem quanto tempo? Essa Na verdade Mente 5 anos e tal Essa música tem Acho que fez agora 4 4 anos Tu tens noção Que há miúdos de 4 anos Que foram feitos Ao ouvir a tua música Porque esta música É o canal Para pinar Mas perto de ti E estamos ali Mas se tu estiveres Tu não Eu sei que tu não Porque quem aprecia funk Não deve dar muito atenção Às releto Tu A conversa de inhofe É para ficar inhofe Não, te disseres que gostavas Ainda agora falaste Eu já ouvi Desabafei com os meus amigos Eu já ouvi uma versão Desta canção em funk Também resulta A sério? Mais perto de mim Tchau 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 Mas eu estou a falar da letra Da letra em si A letra em si Codadinho a ti Também dá Ah fiz caralho Tu vai fazer uma Olha Eu vou pegar-me uma música Vou fazer uma letra de funk Por favor E mante Agora é o ritmo Mas como eu estava a dizer Há bocadinho Não é esta música Esta música arrepia-me Não é? Mas há uma Que tu fizeste um dueto Com um espanhol Ah o Paulo Anandes Tu gosta do espanhol Não é do espanhol A música é qualquer coisa Mas essa música é de quem? É tua? Da tua autoria E tu convidaste Foi dos dois Na verdade Na verdade O Paulo Que é o Paulo Anandes É o artista espanhol Veio a Portugal Para se juntar Com produtores E songwriters E nós dizemos songwriters É autores Pronto Compositores É francês É songwriters Ui ui Ré bien Ou mulher Eu ferro mais Ou se slap rock Ui ui Ah desculpa Posso continuar Ui ui Ferro mais E ele veio a Portugal Para escrever canções E chamaram-me Como compositor Para ver se saía canções Para o espanhol Oh pai Quem não conhece Esta música Pesquise Não entende Perdón Sim perdón E porquê Que tiene Aquela entrada Muito grande Daquela Só Só Estás a falar do videoclip Do videoclip Na canção distribuída Nas outras plataformas Sim Mas no videoclip Aquilo foi Imagina Uma canção da máfia E gostas Aquilo na verdade Faz sequela Com outra canção Ah é? É Sai essa O sino perdón E depois veio o contramão Sim Ah mas faz Faz sequela É uma história Que depois continua Porquê que aquilo Começa com essa Na verdade aquilo é outra canção É uma introduçãozinha musical Que nós Meio máfia Porque eu acho que os videoclip São outro tipo Outra forma de arte E então Nesse Nesse videoclip E como fiz À semelhança de outros Com o realizador O Suspect Costumo fazer Ultimamente tem sido Quase todos os videoclipes Com ele Pá Quisemos explorar Ali outra Tipo meter Embranhar mesmo Numa história E a canção Espera um pouco Para quem não conhece Pesquise no Youtube Que a música Querem que eu cante um bocadinho? Não Por favor Só o refrão Só o refrão E não me lembro Então canta E corta Não é isso Ainda me dói tanto Não sabes o quanto E assim me deixaste Sem pedir perdão Sem perdão Não cortes esta parte Não foi muito bom Olha Falar em conhecer Espera aí Antes disso Este episódio É patrocinado Altamente Era isso que ias dizendo Desculpa Não continua Não fala tu Não continua tu Agora não fala Agora não fala Falar em conhecer Nos ia perguntar ao Silvio Já conhecia aqui A Creative For You Creative For You Sabes o que é a Creative For You? Creative For You É uma loja de equipamentos De telemóveis Computadores Tem tudo Capas para telemóveis Carregadores Tem Pá Queres um iPhone? Mais a Creative For You Por acaso dávamos jeito Uns computadores agora Para a tour Jorge Creative For You Temos que ir aí com o Ciro Vamos aí com o Ciro Dá-me dar jeito Pronto Sabes que isto São São Consumíveis muito Nas torneias de verão Mas com o calor Isto é real Na torneia anterior Eu tinha de meter os computadores Dentro do Não é frigideira Porra No frigorífico No frigorífico Para arrefecer Porque era um calor horrível E aquilo não ocorria Tu agora nos próximos meses Vai ser Vai ser É o verão Já se sabe Para os artistas Perdeu-se Um grande baterista Sabes lá Ou ganhou-se Um grande cantor O que é que tu achas? Nem um nem outro Isso é isso E estás a ser modesto demais Um grande cantor Depende de quanto é que ele mede Não sei Ah e estás lá da voz Há mais pequenos Há maiores Isto é como tudo na vida O que interessa é que sejam trabalhadores Tu foste baterista Fui baterista Já fizesse alguma vez Tipo playback na bateria? Em TVs Como é que isso é uma merda? O pessoal está com a coisa dormida Sempre a mão É usar as baquetas não pesadas Tipo O ritmo da música E o gajo Sempre a mesma coisa Isso é um mau playback Isso é um mau playback Exatamente Ah então todos fazem mau playback Não fazem Se tu estiveres com atenção à música Tens de estudar Exatamente As batidas é tudo no tempo certo Agora Não viste como é que este programa começou? Exatamente Um mau playback Um mau playback Horrível Não digas uma coisa dessas Mas queres fazer outra vez? Não, não Estou bem É horrível Olha, estou lá em videoclipo Não, tem que ser mano Eu vou explicar Este podcast É tanto no stand-up Como um podcast Este gajo O gajo mais sério Eu sou o gajo Estou a pegar Que ia bandalhar Videoclipo Já interagiste Já gravaste videoclips Onde tu apareces Mas lógico Quase estou Se sério Não, peraí Desculpa Por acaso estou a pensar Se tem algum em que não aparece Pode ter Tenho tipo visuals E tenho lyric videos Isso é normal Não é normal Há videoclipos Mas raramente isso acontece Raramente acontece Mas acontece O artista tem que aparecer Quando há aquela cena Tipo imagina Metes uma baby Enrola-se ali É com os strontes do ano Eu agora Eu tento Posso fazer Mas evito isso É chato A minha mulher está em casa Estou eu ali A aproveitar-me Da menina do clipe Mas se quiser Já faço de duplo Pronto Estás a cantar Não preciso cantar Só preciso mexer a boca Mas é preciso mexer a boca O gajo assim Mexer a boca Eu gosto Estou-te a dizer Que ele gosta de bolinhas Gosta de mexer a boca Não é isso Eu estava a fazer Um videoclipo Porque ele também deve ser Não deve ser Imagina Tu estás Do duzo Eu nunca vi nenhum videoclipo A fazer Nunca tive presente Percebes a ver Eu preciso Mas aquilo é do género Tu deves cantar Estás lá aqui 5 minutos a cantar A mesma coisa Depois vais para o outro lado Cantas a mesma coisa outra vez Há uma montagem Há uma montagem É assim que funciona Por norma Sabes que eu já gravei um videoclipo Com aquela música do Ganza na areia Foi mesmo? Foi Eu conheci Eu conheci a banda Original dessa música Que é os One Time Child Que são aqui uma banda do Porto E eles gravaram isso Há 20 anos atrás E essa música Depois ficou conhecida Por aquele meme Que há na internet Ganza na areia Pronto E eles fizeram 20 anos Agora da música Eles têm essa música Porque sabe Aquela música mexicana Ou calha É One Time Os gais têm Durante 30 anos Ou 40 anos Não sei como é Essa merda funciona A exploração da música Não sei o que E eles fizeram a regravação Da música E convidaram-me Para o videoclipo E era o que ele estava a dizer Aquilo é Portanto, é isto Há 20 anos atrás? Não Há 20 anos atrás Não Porque eu vou fazer 31 Não é? Tinha 10 na altura 11 A time? Dá para vocês verem O nível de... Como é que se chama a banda? A banda? One Time Child O nível... É... Eu acredito Que seja uma... Não é para vocês verem O companheiro que eu tenho Que não viu Nessa merda Deu dois vídeos Eu testo Não vou estar a ver Não vou estar a ver Uma coisa dessas Olha, espera aí Sabes contar piadas? Eu sou terrível Não sabes nenhuma? Não, mas aposto que tu tens Aí umas boas Eu vou-te contar Eu tive a ver hoje Umas criadas por mim Criadas por mim Criadas por mim Expostas no Google Expostas no Google E eu quero te fazer Uma pergunta aos dois O que é que tem Dois cus E mata O que é que tem Dois cus E mata Dois cus E mata É um S S Hino S S Hino Não, não cortas Esta está boa Esta é muito boa S Hino S Hino Não, o Miguel Ele é de raciocínio Oh, Ciro Sabes, estão aqui Três pessoas Que se calhar Não foi só para nós Mas Se calhar somos Somos das três pessoas Em que a pandemia Foi Foi boa A pandemia Para mim Foi ótimo Não foi? Saí-me dedicado Para depressão e ansiedade Mas imagina Tirando essa parte Fiz um álbum Ganhei platinas Do que fiz na pandemia Foi ótimo Exatamente Por acaso Olha, essa canção Que tu muito bem Interpretaste logo no início Deste programa É dessa altura É dessa altura E é aí que tu dás o Pum Pum Eu dei de ter dado Alguns pums Nessa altura Aquela ganda Em casa O boom foi aí Não foi? Foi E curiosamente Essa canção Eu lancei-a Não sei se lancei Se já tinha caído A pandemia Ou se foi Ou se foi Tipo Muito Pouquíssimo tempo Antes de começar a pandemia Mas lembro-me Só para aí Meio ano depois De a ter lançado É que Pum Pum Deste um pum Pum Mas espera Mas espera Qual foi a sensação De acordares no dia seguinte E aquela Caraca Foi uma libertação Esta merda está De todo lado Foi Pá, imagina E quer saber uma coisa Eu na altura Antes de a lançar Eu não tinha a certeza Se a queria lançar Essa é mesmo Daquelas Que foi chapadinho Luva branca Para quando tu Pode mesmo mudar Mas porquê Para um motivo Pá, fiz a canção E depois Sei lá Se calhar Consumia demasiado Exatamente Consumia a canção Não é Consumia demasiado Sim, sim Não me interpreta É mal E Pá, não sei Se calhar Baladinha Pá, não faz sentido Consizeras-se um canto romântico Os novos românticos Imagina Eu acho que as pessoas Facilmente Poderão colocar Numa caixinha De cantor romântico Mas só se não conhecerem A obra completa Se não consumirem os álbuns Claro Se não consumirem os álbuns Se calhar diz É, esse gajo Está todo ferido da tola Pá, porque isto Não é pacientes Esquisitos Tu és dos poucos Que está a comer da tola Também Mas que Incentivas à naturalidade É o que eu estava a dizer As tuas músicas Proporcionam O ato do amor Por acaso já Imagina isso No meio de um monte Ou no escuro Num carro Alguém se está Alguém se está É verdade Mais perto de ti Vai chegar mais perto Dá No meio de um monte No mato No escuro Tudo Com uma máscara Tudo, cara E uma faca Eu espero pinar com a minha namorada Duvido Filma Filma e mante Filma e mante Mas só Mas descanta Agora canta aí um bocadinho Não sei Tem uma voz de horrível Mano Tem uma voz de horrível Mas peraí Agora queria fazer uma pergunta É que é Hã? Não tem nada Não tem nada Vai ao Diogo Vai ao Diogo Vai 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 Mostra aí Uma coisa Antes da pandemia Tu disseste há pouco Que eras baterista Ou seja Estiveste sempre ligado à música Estudou música Estudaste música Licença Estudaste muito Licenciado Estás a falar com qualquer Mas eu posso falar com o doutor Posso falar Mas já vias-te a falar Do doutor Ciro Era a primeira vez Do doutor Ciro Pronto Do doutor Ciro Pronto Do doutor Ciro A pergunta que eu lhe queria colocar Era a seguinte Posso falar Tem que ser assim A falar para o Ciro Não consigo Foda-se A pergunta que eu queria colocar era Tiveste o tal pum Pós-pandemia Que nós tivemos Sempre tiveste ligado à música Mas não eras reconhecido Na rua Não Pronto Quando esse pum Desce esse pum Eu gosto de dizer Esta palavra pum É para isso Estou a repetir Pai quatro vezes pum Meteu confusão As pessoas se tipo Reconheceram na rua Tipo foi assim Que o gajo não conhece lá Nenhum Como é que ele o conhece Na verdade Foi um processo estranho Porque mesmo quando As canções começaram A correr bem O Perto de mim E depois veio o Acordar Que foi a canção A seguir ao Perto de mim E entre outras Que também correram Muito bem depois Sinto que Não sei se foi Devido a As canções começarem A ter A crescer Durante a pandemia Que eu não pude Dar concertos Ou dar a cara Pelas canções Sinto que não foi Imediato associar Uma cara Ou um nome Às canções Ou seja Eu sinto que as canções Se tornaram maiores Do que o nome em si Ou do que a cara Até porque Se tu pensares bem Grande parte Ou muitos dos cantores Pop portugueses Vieram Ou participaram Em programas televisivos Relacionados com Com música E eu nunca Nunca passei por isso Ou seja Não é certo nem errado É o outro caminho É o processo Exatamente É o outro caminho Que foi o meu E então Isso não me deu Ou seja Eu não estava Na casa das pessoas Eu não estava A cantar E a dar cara Portanto As canções Chegaram às pessoas Numa altura pandémica Em que não havia concertos Eu não podia ir Às rádios Nem às televisões Promover as minhas canções Portanto Sinto que houve aí Um delayzinho Entre conseguir Associar a cara A Portanto Só há relativamente Pouco tempo Diria Um ano e tal Sim Mas foi um Um pão do cara Pronto Ainda bem É bom sinal Sinal de trabalho Mas disseste agora Duas coisas Uma coisa importante Foi o perto de mim Depois foi o acordado Depois foi o outro Correram bem Não pode ser coincidência amigo Enganámos muitas vezes O que é que és contigo É verdade Vocês já se estão a enganar Uma das coisas que eu tenho Gostas de fazer duetos Gosto Na verdade Ultimamente Tem-me entusiasmado Muito mais Estar a compor Com outros artistas Principalmente Se não forem Do meu segmento musical Exatamente Porque permite Meio que Fundir e cruzar Universos E permite-me Sei lá Se calhar Entrar em sonoridades Que não seria expectável Exatamente Ou as pessoas Não iriam Sei lá Esperar que eu fizesse É fixe Exatamente Olha Creative for you Oh Creative for you Creative for you Não sei se há O que disse Ciro Ai tu precisas de um computador Não é? Preciso de um computador Dois na verdade Dois computadores Jorge Creative for you Quem precisava de um computador O Ciro precisa Vamos já tratar disso Hoje não Que também Pode ser hoje Vamos chegar para a semana Mas quem quiser um computador Como o Ciro quer Creative for you Ah Tem tudo Tem lá Reboçados Reboçados e tudo De fruta Tipo Comes Tipo cenas tiras E Qual foi o dueto Que mais Deu Pica Não Não desfazendo os outros Não é? Não claro Isso também Seria insensível Da tua parte Perguntar Mas aquele que foi Olha Está a correr muitíssimo bem Este último O último dueto Na verdade Saiu Saiu com o meu último álbum Que é O último O segundo álbum 11-11 É um álbum duplo 11 faixas num 11 faixas no outro Que é o do Bispo O Bruto Diamante Está a correr muitíssimo bem O Bispo está muito fixo Yeah Mas também gosto muito Olha Nesse mesmo disco Também tenho com o Murta Gosto muito dele Tenho com ela ali Eu tenho com a minha querida mulher Não posso Chegar a casa E levar porrada Se eu não disseste Esta Que na verdade Foi o primeiro single Primeiro avanço Desse álbum Pá Ouvi dizer também Que não gostas muito De novelas É verdade Não gostas? Não é não É como ao futebol Não gostas de futebol? Eu gosto muito das novelas Porque dá para sincronizar Canções Isso é fixe para nós Isso é fixe Quanto ao futebol Imagina Não sofre de toda Dessa doença Nada É para cá Nós somos esportistas E acabou a época Desportiva aqui em Portugal Ouvi dizer Ouvi dizer Mas ainda há bocado Estava no carro Com o meu amigo Simão Que está ali fora desta sala Como é que é Simão Fazia barulho? Não Espero que isto seja Lá em casa O que foi isso? Esperemos Ouviu Ouviu-se ao Diogo Acho que sim Ele fez um E estava-lhe a perguntar Oh mano Está aí tudo a partilhar Uma taça qualquer do Porto Mas não foi O Sporting que ganhou Mas sabes É este o nível Sabe porquê que o Porto ganhou? Porque o Porto O Porto O Porto Nós somos esportistas O Porto foi anunciado Porque o Porto jogou com mais de um jogador Em campo E com mais de um presidente É por isso que o Porto foi anunciado Jogámos com dois presidentes Esta é muito boa Ele provavelmente não sabe o que é que eu estou a falar Aposto que isso é hilariante Mas se ele não percebe um caralho de futebol Mas quem está ali Sabe o que é que eu estou a falar Se ele não percebe um caralho de futebol Ah Porto Tem dois presidentes Tinha Agora não tem dois presidentes É por isso que eu estou a dizer isso E houve um jogador que foi expulso do Sporting E o Porto jogou com o outro Pronto Ah pá Foda-se Ele não sabe o que é que a bola picha Nem o caralho Foda-se Queres outra? Queres outra? Não, não Se for parecida com outra Esta é boa Esta é boa Um fulano Não Isto não é nenhuma pergunta para vocês Um fulano bate à porta do vizinho Olá Podia impressar-me a sua flauta esta noite? Ah Também quero aprender a tocar? Não Só quero uma boa noite de sonho Olha Dá para meter aquele som Nham 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 Peraí que é outro Peraí Qual o spa que te faz engordar? O? O spa que faz engordar? Qual o spa que faz engordar? Não sabe? Spaguete Esta é boa Pronto Eu prometi a mim mesmo que me ia recorrer esta Esta é muito boa Tengo mais Mas agora não vou ter Continua aí Esta foi linda Uma coisa Tens alguma Neste teu processo Neste teu caminho Tens alguma coisa que te arrependas? O que te é feito? Sem testicares? Não Na verdade Não Trajeto profissional Dizes tu Trajeto profissional Claro Se calhar em algumas situações Que tenham consequências Agora Agora não Tiveram consequências Para os futuros Mas acho que vem com a imaturidade da altura E a maturidade da agora Claro Gerir algumas situações Sempre fui muito impulsivo Reagir Estás a ver? Reação Ação-reação Ação-reação E acho que agora estou Tem de ser também Mais diferente Ponderado Mais ponderado Ponderado Afiado Estás parado? Preparado? Ué Eu acho que Essa é aquela questão Que na verdade Nenhum pai ou mãe Está até a ser confrontado Eu acho Não é? Podes dizer Estou muito preparado Já tenho as fralinhas todas Gostas de dormir? Gostas de dormir? Tens o sono pesado? Por acaso tenho É Boa sorte É o que dizem Estão só com o nome Não é Mas isso Tu até falas como se tivesses Não Porque é assim Costumam-me dizer isso Tens o sono pesado Eu meti o mal Dinheiro avisível É por isso que eu estou Meio Tens o quê? Não Esta é a ABC A ABC Tens-te uma goteira? Alinhador imisível Ali Por isso que eu estou Ah por falar nisso Ainda estou inchado não? É que eu vi do Não Estás bem Estás bem Estás bem Eventualmente sei Mas deixa eu me lembro Qual foi aquela Qual foi aquela Que ele contou? Ah não se pode contar aqui Qual é? Ah não é aqui não Não é aquela Não essa não Uma cena que nós não temos Quer dizer Ora já se calhar Temos uma ou outra Nós pronto Vamos andando na estrada também Como tu andas Ainda mais Mais tempo Mano da estrada Eu só não É motorista O nosso ponto de encontro Foi numa Onde é que fica o estúdio E nós Apá fica ali Onde é que nos vamos encontrar? Na bomba de gasolina Vem o Vicário Arristo Opa Não é que aquele cara Perguntou-se é aqui E o problema é que ele deixou o carro Eu parei o carro Mesmo na cena De apastecer É aqui cara O gajo Não sei se anda lá E pode alguém ter gasolina É gasolina Caraca É aqui Mas é que me mostrou Não sei lá Sei lá se tu O gajo Como é que se chama O armazém lá Atrás da bomba Lá no meio dos caixotes Foi muito bom Foi muito bom Eu te queria perguntar Já aconteceu assim Alguma coisa Com certeza que aconteceu E se aconteceu Que possas partilhar Uma situação engraçada Que aconteceu assim No meu trajeto profissional Já não está nas bombas Está nas bombas Vai ficar mais engraçado Tem muitas muitas outras Que não é aconselhável aqui Mas Claro Deixa eu pensar Se tivesse puder É que nós Para casa não temos Ninguém nos manda Ninguém nos manda Por acaso Recebo Por acaso Ultimamente Têm-me deixado mais em paz Agora que Não é agora que já assumi Algum tempo Mas desde que assumi A relação pública Já não tem acontecido Mas recebia muitas nudos Curiosamente Mais de homens Volta e meia Recebia grandes marçalhos Ah sério E tipo Dezifu Ah e grandes marçalhos Eu recebia alguns Grandes marçalhos Pá um gajo Se era maior Como um Mandava umas palminhas Olha boa cena E deixava lá no Depois Voltar a restringir Mas volta e meia É que nem gajas Nem gajas Ao menos Mandasse em gajos Um piroco Bom dia Piroco Olha esta cor Cheia de alegria Pois se mandasse grande Eu ficava Tipo assim Foi a maior caminha Caramba Ficava fodido Tipo Ficava com mazinha Caramba Mas minutos Nunca recebia Ó bro Não chegas ao fundinho Bate de lado Nunca disseram Foda-se Mas eu gostava Eu gostava Eu gostava Recebendo Eu gostava Porque receber É uma coisa Isso faz parte Mas há uns sites Onde podes ver essas Não Mas tipo Imagina Eu gostava De nós atuar E foi salta medo Gostávamos muito De te ver Toma o meu piso Não piso Não Caralho Foda-se Toma lá a minha xareca Caralho Um piercing É lá Um prémio para ti Diz ele É aqui que se vai gravar No meio da bomba Eu gostava Nunca recebeste minutos De horror Depois de Não O meu processo É um bocado Como ele está a dizer O Diogo Eu sempre Sempre assumi Nesta situação Das redes sociais Sempre assumi A presença da mulher E bem Que é uma querida Mas eu acho que é mal Também que Que acalma E as pessoas As pessoas Acho eu Que respeitam Essa situação Percebes A qualquer lado Que vá Às vezes Temos situações Em vez de nos falar Anabella E me acho Que as pessoas Mas pronto Mas se quiserem mandar Estão à vontade 91045553 Não para o Instagram Olha Faz assim Mandem E partilhas Com a Anabella E dão um rate Esta 0 a 10 Não Porque a Anabella Tem a minha passe Do Insta Então me vê Alguma coisa lúdica Entre casais Essas maminhas Estão deitadas Até Dá para Mandem Mandem por favor Mandem só para ver O que acontece Só para ver Mas é para Não é para ver Tens alguma 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 menina tua Menina é música Que seja assim especial Tenho 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 algumas Aquela Tu tens um carinho especial Reformulando a tua pergunta Uma das minhas canções favoritas De sempre É o Contramão E E porquê que eu digo reformulando Porque é das canções Correu bem a canção Não foi Mais uma Mas é por engano É por engano Não mas isso Correu bem Mas não foi Dos meus maiores hits E essa é das Que me dá mais pena De não ter sido Maior Estás a ver Sinto que era Daquelas canções Que Tanto que eu toco ao vivo E a malta canta a canção Mas não é Não tem a dimensão De outras canções E essa dá-me uma pena especial Porque gosto mesmo Gostas mesmo Muito dessa canção Ora bem Tu vives em Lisboa Certo? Margem Sul E vens muitas vezes Ao norte Ou seja A tua família Ao norte Vens quantas vezes Assim mais ou menos Vens mensalmente Semanalmente Mínimo uma vez por mês Máximo 10 Não Nunca 10 Tem o barbeiro aqui Tem o dentista Ó pá É que isto tem tudo Tem o tio aqui Vim olha Vim ao dentista aqui Na Maia Ali no Inova Clínica Vamos experimentar Os vossos dentes Passam de amarelos Para brancos E passa mesmo Se pedis um branqueamento Passam Foda-se 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 Pode fazer E o gajo Estava lá O boca aberto Estava a fazer Perguntas Olha Essa merda Irrita-me Olha Estás a ver Não vou contar isto Porque isto é uma piada Que mais que eu tenho Irrita-me Os dentistas Estás tu ali De boca aberta Ele ia dizer Não engulas Não engulas Porque sei lá Às vezes Metem lá aqueles asses Não engulas Não engulas Não engulas Não engulas Depois Como é Começava falaste E cobraste E o dedo E depois os gajos Começam Então e a carreira Vai boa Então e E vai ser pai Então e agora Quando é que lança as canções Mano Mas isto é tal Olha Se calhar isto vai ser Não foste Que foste bloqueado No meu portal No TikTok Quando estás a fazer O live com sons Douglas Se calhar isto também vai ser Mas isto vai Isso é o que eu costumo dizer A minha namorada Também costuma dizer Essa merda A minha namorada Para casa Estás a gostar É Tens mais nenhuma Tenho Volta aqui Volta aqui Não podes rir Fazemos assim Se voltares a dizer Uma seca Vais lá com água em cima Opa Esta é boa Posso Autoriza-me Podes 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 Qual o peixe Mais prestigiado E vou me afluir Para dizer isto Qual o peixe Mais prestigiado No Reino Unido Qual o peixe Mais prestigiado No Reino Unido Não sabes? Sordinha Esta é muito boa Esta é muito boa Ai que bobo Esta é muito boa Eu adorei Estava pesquita Está bom Está fixe Piada Sem que merece Aguinha Mas esta está muito boa A sardinha Queres mais água? De foder Não bebes mais água Agora fica sem água Não bebes água Bebes água Bebes água É a sardinha É a sardinha Ai matou Não tomou mais nada Não tomou mais nada Porque eu tenho respeito pelas pessoas Sabes? Eu até vou Eu até vou Sardinha Pessoal Creative for you É o alto patrocinador deste episódio Mas não me leves a mal Não Amigos não mesmo Estás lá fora a falar Quem quiser Quem quiser Se chegar à frente Para pagar um episódio Pode chegar à vontade O que é que eu te queria perguntar mais? Está com ar fisquinho o teu amigo? Está fixe Agora vai ser assim Fiz como é que eu estou Podes continuar a falar Mas dá aí outra piada Não para aí Mais um pouco Eu tenho aqui outra boa Eu tenho aqui outra boa Estou perto de se achar o copo Já encheres Desde três burras Eu ia dizer Já nem vou dizer Estou brincado Prometo não atirar mais água Sabes que Desculpa Desculpa interromper-vos Já perceberam claramente Que às vezes Impulsivo Afinal não estou assim tão maduro Não, não quer dizer isto Diz caralho Agora vais dizer Diz Corta-se Aí é pela merda que pode haver O gajo Mas vamos dizer Mas vamos dizer Eu tenho uma cena Que eu vou tirar coisas às pessoas Tens a sério Tenho mesmo Eu quando Pronto No início da relação Com a minha mulher atual Que é a Mariana Ela apresentar-me os amigos Os melhores amigos E ir lá tirar água Não E então Quando foi a melhor amiga Fomos jantar fora Um jantarinho Não sei o que Não gostei de qualquer cena Que ela disse Estávamos a comer o chinês Uma menina qualquer Fiquei num punho de arroz Mas nasce Foda-se assim Espontâneo Que noite é que eu conheci Para um punho de arroz Da terra Ela está toda encanada Espontâneo Assim Total E a tua mulher Em pânico Claro Porque Pode-se saber quem foi Foi a Vera Um beijinho para a Vera Adora-me neste momento Neste precisamente O problema é que uma semana antes Fui conhecer o outro melhor amigo dela Fomos sair para a noite E um gajo já vinha Vínhamos todos Meio louquitos Parámos na bomba Vínhamos à boleia Quando se bebe Não se É muito bem E muito bem Parámos na bomba Para ele ir comprar Pastilhas ou tabaco Uma coisa qualquer Mano E deu-me uma vontade de urinar Filho Que não se controla Então eu vou para trás dele Para a fila Isto pode-se dizer aqui Podes caralho Podes todo Estou talentada Se fosse ser mega cancelado Não fiz sucesso É mentira Não conta, não é? Filho Filho Não sei o que E a minha mulher percebeu O que é que ela conhece E eu quero ir lá a pitar Pi pi Toda a gente está a olhar E toda a gente Para quieta Vais dar cana E o gajo tipo Fica à frente Eu saco Começo A caminhar para os pés Estava com uma tosga Já para os pés Eu E eu não te mexas Faz mais tempo Faz mais tempo Para o gajo não ver Pede mais umas pastilhas E o gajo já pedia mais merda Para eu acabar Imagina Hoje em dia é dos meus melhores amigos É o Miguel Um grande beijinho para o Miguel Um grande Miguel A mãe dela Ela estava a terrorizar Ela estava a terrorizar Mãe não fales Mãe não fales Mas que rou bem Não tira-se arroz Nem massa Nem pratos Nem água Nada E que tal? Eu cortei-me É ótimo A minha sogrinha Anabela Diminutivo Ana Por acaso Olha Isso é uma cena muito fixe Tanto do meu lado Como do lado dela Se calhar é uma cena Que nós nem pensamos muito Nisso Quando estamos em relação Mas quando começas a pensar A preparar o seu familiar Começas a pensar Olhar à volta A família que te pode ajudar E é muito fixe Que nós Nesse sentido Temos muita, muita, muita sorte Dão-se todos mega bem Exceto os meus pais Que são divorciados Mas Restam-se todos mesmo Muito bem Não, estou a brincar Dão-nos todos muito bem É uma família muito unida E sei que Se precisarmos de alguma coisa Está ali Eu conheço o teu tio Pá Cinco estrelas O meu tio é ótimo Está ali fora Eu sei Ele já mijou Em algum lado Do meu dia? O tio Não sei Quem é que fizeste o teu tio Quando conhecesse Mijaste Quando eu conheci Estava-me ele a batizar Ele é o meu padrinho Eu sei É o teu padrinho Eu já mijei num banco Num banco? Banco Banco Não vou dizer qual era o banco Mas lá Mas pode dizer Não há problema Pró, fiz uma Era o antigo S Também Já foi há muitos anos Era teenager Burro estúpido Faz parte Faz parte do crescimento Meu amigo Que na altura Acho que Não sei se ainda Morava com a minha mãe Ou se tinha acabado de sair Há pouco tempo Mas estava a jantar na casa da minha mãe E a minha irmã também está É mais nova Sete anos mais nova E estava lá Estava a morar com a minha mãe E ela tem uma gata E o que é que eu fiz? Deu-me aquela vontade Dor de barriga E eu vi A minha mãe está na sala Numa conferência Ou numa reunião Uma coisa qualquer A minha irmã está lá em cima No quarto Peguei na caixinha de areia Fui à casa De banho Um instantinho Até o que era? Oh bro E fiz o que tinha a fazer Dentro da caixa de areia E foste mora de vez E voltei A meter O que eu não sabia É que se tu transportares Com o co-humano Infesta a casa toda É horrível Mas tu pensavas Que eles iam culpar o gato? Ou pensavam que era Era uma prank Porque era a minha irmã Que limpava a caixa E queria Em vez de ter um caganito Tinha um senhor mausoléu Sim E pronto E às tantas A minha mãe Oh Rita está aqui É Rita a minha irmã Está aqui um cheirete Vai lá tratar da gata Ah limpei-a um bocado Mas cheira-me lá E ela foi Mano Às tantas Eu sou esse a minha irmã Homem Isto não é do gato E o desalmado no chão A morrer Isto não é do gato Como é que acabou a história? Acabou aí Depois senti pena Fui a limpar Ah ok Isto não é do gato Mas andava Olha Tens algum ídolo Na música? Tenho Heróis Heróis Sabes que eu nunca tive Muito aquela cena Imagina Está aqui aquela pessoa Que tu admires muito o trabalho E ficas congelado Nunca tive Pá não sei Essa cena Admiro o trabalho De muita gente Olha posso dizer O icónico clássico Phil Collins Ainda há bocado Quando estávamos a jantar Estávamos a falar disso Que é Uma das razões principais Para eu me ter tornado músico E ter escolhido Um instrumento de bateria Na altura do Genesis Quando ele estava A tocar a bateria Porque lá em casa Quando eu era puto Ouvia-se muita Música Muito boa música Mas tu tens Na família Alguém que foi músico? Não mas o meu pai Sempre foi muito entusiasta E amante Audiófilo Audiófilo Isso é uma boa palavra Uma boa palavra Ora diz Audiófilo 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 Ele sabe Mas quando é que tu fizeste isso? O que é? Esses alinhadores Eu só tiro para jantar A reação de sempre com eles Já falas assim todo o dia? É Fala para há Um mês Um e meio Porque isto Eu mudo de sete em sete dias Aquilo tenho sete em sete dias Ah Nem dá para tirar para jantar? Tiro E eu meti este há três dias Ah então ainda está Pronto Quando estás a chegar aos sete dias Está porreiro Está porreiro Já consegues falar Trocas Está para o novo Mas tem que ser Lá está E não metiste-te a custa Mas olha meu amigo Para nós ficarmos bonitos Eu não preciso Eu sou Para ficar bonito Há que temos que sofrer Olha uma coisa que eu queria perguntar Ao falar de ídolos etc E já Certamente já privaste-te com pessoas Que nunca Que nunca Se calhar há uns seis Sete anos atrás Pensarias em privar Por acaso dou por mim A pensar muitas vezes nisso Lembro-me De ser puto E ainda nem sequer sabia Que ia Em verdade Por música Nem nada Mas lembro-me de ser puto E ver concertos De malta Que eu gostava Na altura E hoje em dia Estar a pisar A partilhar os mesmos palcos É estranho É muito estranho É de exemplo Porra isso Há DVDs meus Tipo puta Ver isto ao vivo E depois de repente Estou a partilhar palcos E malta que eu admirava Na altura E depois Nós para cá Sabem que costumamos comentar Isso entre nós Porque nós já privámos E se calhar Até mais tu Mas pronto Os dois Como pessoas Principalmente na comédia Sim Portanto Rocha Aqui em Rocha Estacionância Que eu acompanho O Vantirri Há muitos anos Houve o stand-up Há muitos anos Na altura do Vantirri E nós muitas vezes Comentamos o que o outro Parece que nós não temos noção Daquilo que estamos Com mais atinhos Porque é assim Tu estás com um gajo Que vias na televisão E nós às vezes Tratamos como Não é desprezo Mas com normalidade É normalizas o processo Mas isso é normal acontecer? É assim que deve acontecer? Não sei se é assim que deve acontecer Ou se sequer é normal Ou se devia ser assim Mas eu Eu inclusive É dou por mim E muitas As pessoas à minha volta Volta e meia Também me relembram de Para que às vezes Um gajo está tão focado Tens conquistas Mas já estás focado No próximo No que é que tens de fazer A seguir Nos próximos objetivos No que é que estás a trabalhar E às vezes esqueces-te Um bocado De parar E pensar Porra É aqui Claro Mas é assim Mas tu tens que Eu penso assim Tu tens que fazer à pessoa Aquilo que Que gostavas Que te fizessem a ti Nós sabemos E tu sabes agora Neste momento Que somos Pessoas com mais visibilidade Que aquilo que éramos Há 4 anos atrás E torna-se um pouco Mais visibilidade Menos visão No meu caso é Cada vez menos Digo isso porque Estavas à bocada assim Não, cada vez menos Mas É chato Por vezes Tu estás em qualquer sítio E sentias que as pessoas Estão ali E se O nosso caso é esse Lá está Nós A nível da comédia Já tivemos a sorte De partilhar o palco Com o Fernando Rocha Com o Roscas Com o João Siabra Com o Sete Estacas Com aqueles Nomes grandes Do stand-up Exatamente Aqueles que nós víamos Há uns anos atrás Ali o Bando de Terri Estás a perceber? Eu lembro-me De ir passar Natais Aqui ao Porto Aqui ao Norte Com a minha família E que a minha família É toda de cá Apesar de eu Ser da margem Sul Os Natais Eram passados Em Galhova Com a família A ver o que Roscas E o Zeca Estaciona Aquilo era Era oculto Exatamente E poderes partilhar Com eles Estás em ambiente Fora do que é O contexto De espetáculo E E Vês que A tua ligação Ou a tua interação Com eles Tem que ser uma coisa Perfeitamente normal Percebes? Agora A primeira vez Que eu senti Que eu disse Epá Fizes tu Aqui qualquer coisa Mal que não está bem Foi mesmo no A primeira vez Que te vi Foi no Nova Era Ah sim Lembra? Está a apanha a queda Já foi para aí Há dois Três Três anos Não Para aí há três anos Cheguei lá Está ali o Ciro E tu É tão Não sei o que Mas Conhece-me É estranho É estranho Porque nós Agora começamos a ter A perceção Mas há um ano atrás Há um ano e meio atrás Nós não tínhamos perceção Onde é que os nossos vídeos Chegam Percebes? E agora com esta cena Daqueles vídeos Que nós fazemos a cantar Cheios Que nós Já viste Já já E vocês às vezes Até se cospem todos Sim Fortíssimos Fortíssimos Olha ele era bom Para cuspir Era bom Para entrar na água Era fixe Eu sinto que ele ficou Ressentido Eu? Não amigo Pode Muitas Se não ficaste a tirar Mija-me todo Mija-me todo Ciro 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 Só bem Ciro A Círia é piada E é que eu te estava a dizer Pá assim Foda-se Nós não temos noção Não é? Onde é que chega Onde é que chega As nossas As nossas Círias não é cresceram Estás a perceber E tu tens essa perceção E mais um músico Pá eu acho que deve ser do caralho Tu estás em cima de um palco Como é que começa a música E cá lá estiveias ali Milhares de pessoas a cantar O facto Estamos a falar um bocado O facto Das minhas canções Ou as primeiras canções Tiveram realmente E consideravelmente Mais visibilidade Terem Isso ter acontecido Numa pandemia Eu levei Um reality Slap Quando saí da pandemia Que é do género Ok Eu sabia que as cançõezinhas Estavam a passar na rádio Não sei o quê Vejo os números a crescer Já estás em 3 milhões 5 milhões 10 milhões E tu pensas Pô está a correr bem Mas tu não sabes Ou seja Ali são números E quando eu volto a dar concertos Esses números passam a ter cara E depois tu vês milhares de pessoas Esses números todos Já têm uma cara A cantar É do caralho E tu Ah Então É do caralho É isto É nisto que se converte Esses números E eu não estava todo Preparado para isso Foi um choque Mas é uma sensação Mas é ótimo Não vou dizer que não gosto A Amália A Amália No tempo Já no fim da carreira dela Vê-se o que ela fazia Começava E o pessoal começava a cantar E estava feito A malta achava Que ela estava a pedir Coima Não, aquilo era artrose Ela já não tinha controle Estava a fazer Estava a fazer Opa, não, não Vais levar com água Só foda Onde um relógio dorme Onde é que um relógio dorme? Onde é que um relógio dorme? Não sabes? Num quarto de hora Esta é horrível Vou contar outra Esta é boa Caralho Foda-se para quem Quase ter de caralho Tu sabes esta Mas ela não sabe O que uma feiticeira Diz à filha O que é que uma feiticeira Diz à filha? O engar de um lava-a-loiça Não Mas esta é boa É melhor que qualquer uma Que já disser Esta é muito boa Esta é muito boa O que é que uma feiticeira Diz à filha? Não devias ter feito isso Foda-se Muito bem É mesmo? É, mano É mesmo? É, mano É, mano É sério Como adiante Como adiante Ciro Não Que foda-se Mas estou Agora fiquei fudido Agora fiquei mesmo fudido Estas em má nenhuma? Porquê Porquê que as senhoras Não costumam usar relógios? Porquê que as senhoras Não costumam usar relógios? Porque são senhoras Pá, não te rias Esta é horrível, pá Não te rias, pá Esta é boa, mano Esta faz-me lembrar a outra, pá Dos Amsters Sabes onde é que é Os Amsters? Não Os Amsters? De Amsterdão É? É Tu és bom, caralho Tu és bom Tu és bom a se comer piadas Juro Juro que não conheci Sabes porquê que as freiras Não usam sandálias? Deve ter qualquer coisa A ver com benzer Ou uma coisa Não? Estou inteligente Porque são devotas São devotas São devotas Pá, sabes que eu Imagina Eu venho muitas vezes Não sou o Nortenho Então Está boa esta? Este gai Este gai Antes de começarmos Viste que ele estava a dizer Que via mal Não era Estava a dizer Não beijam nada Não beijam caralho Não sei o que Não ouvi-se ele dizer isso Ele ganhou visibilidade Mas perdeu visão Pronto, exatamente E o que é que acontece Ele uma vez Estava lá em casa dele E estava-lhe A mostrar uma cena Para ele Eu disse Foda-me caralho Não beijam caralho Foda-se Cada vez que estou a ver pior Não beijam cor na minha frente Foda-se Estava-se sinto-o mal Pá, num beijam Estou mesmo Estou fodido Anda comigo Peguei nele Fomos à casa do banho Meti-o na casa do banho E eu Entra Ele entrou E agora olha para o espelho Ele olhou para o espelho E eu O que é que estás a ver Ele Estou-me a ver a mim E eu Estou afinal Vês o corno A tua frente Se não tiveres relógio Compras-te um telemóvel Para quê? Para ir ver as horas E onde é que vais comprar o telemóvel? Ah, criativo for you Ah Por isso Jorge Já sabes Ciro que precisa de dois computadores Dois computadores Vamos ter que fazer nada isso Pode ser aqueles IMac IMacs Ipads Ipads IMacs IMacs Macbooks Pros Macbooks Pros O que quiseres O que quiseres Não, tem de ser potente Para aguentar aquelas temperaturas de verão Sabes? Não Preciso de dois Porque o meu sistema Precisa ter uma réplica um do outro Se um falhar Tem o outro Tu tens concertos Com que frequência? Aquilo é que é A semana que é sexta, sábado e domingo Depende Agora estamos a entrar na época alta Que é a época áurea de todos os artistas Que é quando começa a abrir para o verão Os invernos são mais mortiços Mas a agenda deste ano está a correr Olha, aqui no Norte Vem ao Marés Vivas Sim Marés Vivas Vais tocar no mesmo palco dos Take Day Ah, pois é, bebê E dos Desert E dos Dama Os Dama se a ganhar Os Dama se a ganhar Olha Os Dama Os Desert Mas são os dois Vão os dois Ah, vão os dois Dama e Desert Como eu digo O... Que dia é? E ela diz que não dá 19 de Julho Julho? É o dia dos meus anos É? É É o dia do meu amissário Estou a falar sério? Então vais lá ver um caneco Vou lá Estou a ver se temos alguma coisa Dia 19 de Julho Não temos nada Cancela Cancela Dia 19 de Julho fecha Vamos vê-lo Claro Obviamente Não, diz aqui Isto cara já é horrível, mano Diz aqui De 15 a 21 de Julho Miguel é ausente Ele vai de férias Ah, vou de férias Mas eu não vou Cancela Cancela Vamos vê-lo Eu vou Eu vou Não vai estar no Algarve Nessa altura Nessa altura Por acaso não tem qualquer coisa Para o Algarve Sabes que eu não toco muito Mais para o Sul Mas sei que me fecharam agora Qualquer coisa para Para o Algarve Não sei a quando é que é Não tocas muito Para o Sul? Não, toco Mas não toco Imagino, toco Ao vivo Pai 3 vezes mais no Norte Ah, sei Não sei Só o Norte É fantástico Aliás, é a mesma coisa Nós Os espetáculos são mais Nós fomos fazer um espetáculo Albufeira Fomos nós Foi o Fernando Rocha E o Alexandre Santos E muita gente se queixava disso Ah, no Algarve não há nada Não há espetáculos Não há cultura no Algarve Percebes Eu sei que há coisas no Algarve Eu já atuei no Algarve algumas vezes Mas olhando para a agenda Há uma diferença Mas eles queixam-se mesmo O pessoal do Algarve Queixa-se de haver pouca coisa Percebes? A nível cultural A nível de música De espetáculos Ele está muito concentrado Para o turismo Eventualmente é E eles não vão ver O espetáculo de stand-up Ou não vão ver O canto E pá, e tens muito Tens muito turista É isso É isso Do que é que te adianta Estar artistas nacionais Se calhar Lá, exatamente Claro que também tem Tem habitantes lá, não é? Sim, é isso Tem população E essa malta Que se calhar que se queixa Mas se calhar no verão Quem gera eventos Prefere Monetizar tudo E direcionar Não sei não Não faço ideia Ah, isolar a saúde Olha uma coisa Podias fazer aquele joguinho com ele Aquelas palavras rápidas Ah, podíamos Os dois vão fazer isso Faz isso Tens isso Acho que eu tenho aqui a ponta Imagina É aquele joguinho Pá, fantástico É aquele Que faz 10 perguntas E tu tens que ser rápida Tal, tal, tal Barbeiro Tu, primo Sabes Restaurante Tio, padrinho Pode ser perigoso, pá Não, não Posso revelar O meu verdadeiro eu E sair logo Isso é que era lindo Não me preocupe Eu tinha aqui uma muito má Qual é Ai, espera aí O último peixe do mar Essa não sei, cara O Del O Del Fim Puta que pariu Puta que pariu Isto não é uma banda Isto é esta não O Del Fim É melhor do que Do assassino Olha Foda-se Acabaram-me mandar isto Acabaram-me mandar isto O padrinho acabou-me mandar isto O meu padrinho Bora Para onde o mamão Vai passar férias Uma mão Para onde o mamão Uma mão Uma mão O fruto Uma mão Uma mão Vai passar férias Papaya Dá trabalho ao meu tio, pá Mas acho que é piadas Opa Vai, ministro de Esta está muito boa, pá Esta está muito boa, pá Papaya Esta está boa Esta está boa Ora bem É a última Prometo Não digo mais nada Qual o hino Que os prisioneiros Queriam aprender Qual o hino Que os prisioneiros Queriam aprender Está a foder Não Tu O inocente Esta é boa Esta é boa, mano Isto é bom, mano Isto é muito boa, mano Não atires água Foda-se Eu já afastei Para não Esta é boa, caralho Sabes o que é o Tourette? Sabes? Não, isto não é uma piada Eu sei o que é Eu sei o que é o Tourette Acho que sim Eu soube com alguma espécie De Tourette Nota-se Mecânico É Tipo É uma merda Qual é a música Que a malta mais canta Nos seus concertos? É o Perto de mim Perto de mim Está perto de mim Agora o Brutus Diamantes Corre muito bem Também o Rio d'Água Com a Gisela Tens o Casa Está a dizer Estou-te a dizer O meu alinhamento O alinhamento Olha o alinhamento Tinto que a malta Às vezes fica meio Assim se eu fosse rapper Ou Sei lá Se fizesse música urbana Que podia fazer Muito mais coisas Que faço Mas que a percepção Pública E a opinião Não seria tão Judgmental Todos nós Acho que a malta Meio que associa Como cantas Mais perto E a malta choca Se tu lhe mejas para cima Está bem Mas isso são coisas Completamente distintas A tua vida pessoal Ou a tua vida O que tu és No dia-a-dia Não pode influenciar Naquilo que és Certo E cada vez mais É inevitável As pessoas constroem Uma imagem Na verdade Tu não és Eu acho Na minha opinião Agora uma opinião Muito profunda Tu não és realmente O que tu és Tu és como as pessoas Te veem Sim Percebes Exatamente E julgam-te Pelo que elas pensam Que tu és E não Como realmente tu és E se calhar És um ganda gajo Ou não Ou não Exatamente Ora bem Deixem tirar fora Com o Ciro Então me vou ajeitar Vai vai Meu amigo Objetivo de vida Família Férias de sonho Islândia Um defeito Reativo Impulsivo Aquilo Atira-te um copado De água De água À cara Virtude Virtude Nariz bonito Música Mais perto de mim Carro Suve Localidade Palmela Casa de sonho Floresta Comida Bacalhau a braça Família Mariana Mariana Pacheco Toma Hoje vai dar Hoje vai dar Hoje vai dar Mariana Hoje dá O que é que a Mariana Te trouxe Na tua vida? Me trazia um bebê agora Ah a coisa mais linda Mais linda Sabe o que é que a parteira me disse Quando nasceu o meu primeiro filho Estás fodido Você divertiu-se muito até agora Então pronto Mas isso era Consegues Consegues Estou mortinho Não posso dizer isso Vem me tirar o bebê Vem a ser PCJ Ou não sei o que Está a brincar Está a brincar O queijo O queijo está caro O queijo está caro Só sou a mozarela Ou o fiabra Ou então o leite De leite Leite Queijo de leite materno Assim ele come Mas o que é que ela trouxe à vida? Olha Trouxe-me Trouxe-me Muita Desculpa-lá Desculpa-lá Muitas dívidas Às finanças Aí eu fiz-me lembrar aqueles gajos O Cozamento trouxe-me coisas muito boas Por exemplo Pode dar algumas Muitas Muitas Agora não me lembro Trouxe-me instabilidade E com isto não quero dizer que Instabilidade pode ser uma coisa depreciativa Também trouxe coisas depreciativas Dentro do que a instabilidade traz Mas uma maneira de viver Altamente dinâmica Para o bom e para o mal Portanto nós nunca nos fartamos O que contribui para estarmos Constantemente apaixonadíssimos Um pelo outro Porque nunca nada é igual Os dois não são iguais Estamos a trabalhar um bocadinho Mais na rotina Acho que um bebê precisa disso Sim Mas se não Ouve lá Também vamos de férias E deixamos Não é como aos gatos Deixaram ali uma tacinha de água E a ração É aquela que cai de 4 em 4 horas Ou não sei o que A ração Não mas é assim Mas vocês também Tens a percepção Que estás no auge Porque Mas estás numa fase Muito boa da tua carreira Ela também está numa fase boa Certo Lá em cima na onda É surfar a onda Até Mas quem é bom mantém Quem é bom mantém E eu acredito Que tu vais manter Tu vais manter por muitos anos Tu és bom pra mim Opa É preciso É que eu vou-te continuando Se quiseres Vou-te continuando A dar músicas Sem problema nenhum Percebes Olha meu querido Nós pedimos A partir de hoje Pedimos sempre Para os nossos convidados Nos trazerem Uma lembrança Que é para ficar aqui Esta parede vai ficar aqui Completamente Eu estava a olhar para aqui E não sei onde é que tu vais meter a minha Ao filho Não posso meter no coudo do bicalho Não há stress Por acaso acho que dá É uma questão de números É uma questão Ah é uma Para um milhão Não levavas nele Para um milhão Um milhão Eu até por sem Ele ao jantar Falou em meio milhão Meio milhão Ah não Não foste tu E ele Meio milhão Foi no outro dia E ele meio milhão Foi na clínica dentária Juro por tudo Ou se ele levava para um milhão E ele dizia Juro que me perguntava O que é Meio milhão não levava Senhor aos caralhos Vamos pedir aos nossos convidados Para nos trazerem Uma recordação Que é para ficar aqui no estúdio O Ciro vai ser o primeiro Vamos também Depois vamos tirar uma fotografiazinha E depois mandamos Aquelas coisas Pum 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 E depois vamos pôr aqui Vamos pôr daqui Pum pum Vamos pôr daqui Olha gostas deste cenário Eu gosto muito pá É neutro É isento Mas fresco Eu também gosto Fresco não Dá calor aqui dentro Mas é E mais convidados Como tu Um gajo também não pode pôr nada Senão ele vai mandar água O meu é É Pronto Olá Diego Mas o meu presente não vai ocupar muito espaço Não Pronto Ele está aí O teu presente Está lá fora Tenho de Dás-me Cinco segundos Dó Dó Pois é maltinha Ele vai buscar o presente Entretanto Vocês não se esqueçam Este episódio Fui patrocinado Altamente Patrocinado Pela Creative For You A sua loja preferida Telemóveis De computadores Carregadores Capas para telemóvel Tudo Tens Iphones A Dazango também fazem reparações Fazem reparações De Ai deixa aqui uma tala móvel Partiu não sei o que Tudo Tudo Computadores e tal Computador está lá Tudo Processador Para já Pronto Ora bem Vamos lá então Então Estas calças têm uns bolsas aqui Estas situações altamente Estás preparado? Eu estou Ou não Quando tu me mandaste mensagem Dizer traz uma coisa tua O que é que tu me disseste? Vai me trazer uns boxers Não Traz uma lembrança Agora estou arrependido Não tenho Tens Este é O que é? No OLX? O que é? O OLX? Cheirinha bufa recente Caralho Temos aqui os boxers do Ciro Olha Caralho E dá Olha Sem pausa É lá o dar para a cerveja Ainda bem com o Chocapito Chocapito Vá embora Vá embora Mostra Isto é uma coisa que Que imagina É indispensável na minha vida E eu estou mesmo a confiar em vocês Para ficarem com isto Claro A minha mulher perguntou-me O que é que tu Não podes levar isto? Oh estás a brincar Juro Nós não vivemos sem isto A Mariana desculpa O que é que ela ama? Ela assim Eu preciso disto todos os dias da minha vida Está-nos a dar uma tanha do caralho Estou-te a dizer que é Eu acredito em ti Eu acredito Numa situação muito específica Para mim não pode faltar isto Ok E ela é igual E para te provar Que é mesmo meu Nem veio cheio Olha E a minha mulher Olha mas tu é o único que temos E eu peguei num copinho Não Vai botar daqui Deixei o copinho Que eu vou levar o nosso alho moído Amor Tu permites? Não Mas Muito obrigado Não há palavras para descrever O Pá Não sei Isto Está-se a partir todo lá fora Isto Isto Podemos receber 100, 200 Isto é o especial Primeiro é o primeiro que recebemos E depois Alho moído Não é qualquer dia Não é qualquer Pá Estou sem palavras Na caixa Isto vai ficar no centro Não sei como não Nós íamos Íamos trazer para aqui Uma prateleira Uma prateleira Mas agora se calhar É mais vale trazer Um armário de cozinha Isto não é prateleira Isto tem de levar um altar Um altar Ok E sabemos onde é que vai As compras Mas cheira Não mas aquele Isto é do bom Mas aquele tirou Tirou o caralho E de certeza Que ele tirou a minha metade E deixou para a casa Juro que tirei Que a minha metade Não então vais embora E eu fico sem alho moído E eu nada O que é a cozinha em casa Esta ou ela Ou são os dois Cozinha ela Estou a brincar Desculpa Podes cozinhar Não Na verdade Sou muito bom cozinheiro Mas muito raramente Isto acontece Não gosta Mas nem eu Nem ela É do género É como É como fazer limpezas Lá em casa Qualquer um de nós Tem duas mãozinhas Claro Dois pezinhos Conseguimos perfeitamente Limpar a casa Mas é coisas que nós Andamos sempre tão cansados E tão Na nossa vida atribulada Que Também é para isto Que o dinheiro serve Prefiro pagar Alguém Que faça isto E então pronto Não paga ninguém Para me cozinhar Comida todos os dias Mas comemos algumas vezes fora Mas Ouve Eu cozinho para aí Uma vez por mês Por isso é que isto é indispensável Isto é Pode faltar sal Pode faltar pimenta Pode faltar Qualquer ingrediente Isto não falta Isto é que é É mesmo muito importante para mim Não quero saber Não quero saber Fica aqui É o único Fica aqui E é especial Muito obrigado Fica aqui Isto não pode faltar Mas quando cozinho Ouve Choras por mais Qual é a tua especialidade O que é que sabes? Olha eu adoro Adoro meter tudo na air fray Um bifo de frango Estou a brincar Por acaso Gosto muito de cozinhar Coxinhas de frango No forno Com molho de maionese E maionese Mostarda e mel Ainda meto Um bechamel Assim de surra Só apanha aquela Então depois Manda-me a tua localização Para Olha Já que estou aqui Não queres fazer As coxinhas de frango Olha lá a casa Um alho moído Não amigo Gostaste? Não mas Pá o que é? Ah peraí Tenho aqui Tenho aqui Não compreenda Tenho porra Não É o que é o Sala? Ah pera ainda vem com o preço Peraí Aí filha da mãe Trouxe o meu preço Pá É pá Que isso eu a dizer Ah deixa estar com o preço Caralho Que distraído Deixa estar com o preço Pá Não posso E assim estou a promover Marcas e lojas Ao contrário Não precisas nada Dessa merda Também Parece que essa merda É para um preço Pois o que é Vender mais Caralho nos concertos E a malta Está a ver Ah É a verdade Fica aqui Nunca mais te vais lembrar Então Uma discozinha É para vocês Espetacular Muito obrigado Se soubesse vinhas Tinha trazendo 11 Está aqui O novo trabalho do Ciro 11 e 11 Porquê? Porque tem 11 faixas 11 faixas num 11 faixas noutro Muito bem Este miúdo é introduzente E porque Quando me deu aquela Como é que se chama A epifania De começar a compor Para este álbum Era um 11 e 11 E eu sou zero Esse gajo À séria 11 e 11 Pessoas era Esse gajo Mas às tantas Muito bem Apá Entre isto e o alho Vai para o Prefiro o alho Ai que foda Mas queres voar o alho? Não Não leva Há tanto tempo Para convencer a minha mulher E agora me leva de volta Não leva Não leva não senhor Agora vou fazer uma Tu não sabias Que eu ia estar aqui? Claro que sabia Não 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 me dizem as coisas certas Então eu sabia Ele disse-me Mas ao menos Ao menos habitou Não disse nada Eu trouxe tuas prendas Olha lá Não O alho é para ti O alho Ele não disse Que tem 11 faixas Não 11 faixas Não Então um é para ti Um é para mim Sabes Sabes No outro dia Bro Muito burro Só para tu veres É que eu Eu não tenho onde reproduzir CDs Eu só tenho onde reproduzir vinis É sério? Yeah E por acaso estou em falta De fazer vinil deste álbum Fiz do primeiro E ainda não fiz Quero muito fazer deste E então Sabes que às vezes Imagina Quando tu compras o CD Se tiver de feito Devolves à loja E a loja devolve-te a ti Como artigo danificado E o danificado Supostamente Tinha só um bocadinho de cola Daqui das Das juntas Não sei o que E eu estou a abrir o CD Para ver o que é que tinha de mal Ah Isto é só cola limpo E guardo Oh mas tem outro Enganaram-se Tem dois Alguém devolveu com dois E eu Ah Esqueci meu álbum Só para tu veres Este é o Ciro Sim É o meu álbum E eu esqueci-me Este é o Ciro Tens má nenhuma É para contar Ah fecha lá Assim Fecha lá Mas se for muito mal Vai uma caneca Padrinho Padrinho Não Peraí Então Peraí Para onde é que vão os mamões de férias Papaya 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 Peraí 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 Ah esta aqui Esta aqui toda a gente sabe Qual O que é um ponto de castanho nos pulmões Não sabes Também não sabes Não sabes o que é um ponto de castanho nos pulmões Não Quem é É uma brown kit Não sabias esta Eu também não O que é um ponto de rosa no céu É uma guivota É a única que eu sei Uma guivota Não sei se é brown kit Não sabias Não Dá boas Mas não há nada Oh Carlos Não há nada que bata da papaya Papaya Oh manda outra Manda outra Sabem o que é um foinho É um boaquinho na pagueada É um boaquinho na pagueada Ah esta já chega Já chega Sabes o que é a última coisa A última coisa que passa pela cabeça De um mosquito Que foi contra o vidro de um carro Em alta velocidade O cu Ai Essa está muito Isso é antigo também Não conhecia essa Não foi assim tão boa Podes-me a tirar um copo de ar Não é Não é Essa é boa Posso? Podes Para acabar Para acabar Para que servem os óculos verdes Para ver de melhor Ver de melhor Não 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 É para ver de perto Até pera Vou fechar eu com uma Quantos judeus cabem num carro? Quantos? Judeus Depende do tamanho do cinzeiro Eu adoro o estas Eu adoro o estas Este é boa Este é boa Imagina Depois de tudo o que tu disseste para aí Oh filho Eu até podia mandar um pedo ao micro Que Uh Ora bem pá Este foi o episódio com o grande aciro Grande aciro Eu vou acabar Vamos acabar isto da maneira como começamos Eu a cantar Que dizes? Pode ser? Exato Tem que ser Qual é que vocês querem? Aperte minha ou outra? Qual é a outra? Assine perdão Essa tenho de pensar na letra? Não tenho tocado na set list Pá Não tens Mas para ti Tu estás a falhar Tu tens de tocar isso Para evitar Tu adios A parte do espanhol É do espanhol Já te tens Mas para ti A mim me encanta Carinho Oh sim Oh sim Abra na ventana Percizo de ti Tu não Esta é merda em espanhol Não sei bem como é que canta em espanhol Vou fazer essa música do O funk Qual? Aperte de ti Como é que é o ritmo de funk? Vamos fechar assim Antes fechar Creative For You Se queres ouvir música do Si Do funk Ou no iPhone Vamos lançar um desafio Vamos estar aqui os dois juntos E tu vais cantar Não eu canta ele Para cantar canta ele Não sei se consigo cantar E estar em funk com as músicas Não então fazemos nós funk E ele cantar a música do Mais perto de ti E sabes fazer funk? Mais perto de mim Espera aí Não é não consegue Espera aí Um Dá O que é que é isso? Então caralho Foda-se Está lá Que me está a nascer Foda-se Foda-se Isto aí costuma-me acontecer A partir de hoje Ele é siropositivo Esta merda ia ficar fixe Mas pronto Vai Andá lá Mais agora Mais uma coisa Mais perto de mim Tu não vás embora Preciso de ti Estás todo com medo Não é caralho Não está bem? Cata lá tu que eu toque Cata tu Não Mas eu cantar Eu não sei cantar Grunha Não Mas ia ficar fixe Tu não vás embora Cata Cata Eu não 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 Preciso de ti Tu não Vás embora Mota do podcast Nunca Vídeo Eu sigo Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau